Itajubá, visto de cima, sobrevou a área central da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, Brasil. O município de Itajubá situa-se no sul de Minas Gerais, faz divisa com os municípios de São José do Alegre, Maria da Fé, Venceslau Brás, Piranguçu, Piranguinho e Delfim Moreira. O município de Itajubá é um dos centros urbanos mais importantes da região. O principal produto agrícola do município é a banana. Podemos destacar também o cultivo do milho, a pecuária govina e suína e a cafeicultura. No turismo, muitas pessoas praticam descalada esportiva devido à qualidade e quantidade de rochas existentes na região. Itajubá é também reconhecida nacionalmente por ter um dos melhores sistemas de ensino universitário do país. Possui cinco estabelecimentos de ensino superior fundados na própria cidade, Universidade Federal de Itajubá, Faculdade de Medicina de Itajubá, Escola de Enfermagem Venceslau Brás, Centro Universitário de Itajubá e Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas, além de polos de instituições de outros municípios, Universidade Norte do Paraná, Universidade São Francisco, Universidade Paulista, Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário de Maringá, Centro Universitário do Sul de Minas, Centro Universitário Internacional. Neste momento sobrevoamos a Praça Central da cidade que foi fundada em 1819. Antigamente era chamada de Praça Cesário Alvim e teve seu nome modificado em homenagem ao ilustre cidadão itajubense doutor Teodomiro Santiago, fundador da Unifei. Localizada na região central de Itajubá, é um grande ponto de encontro dos cidadãos itajubenses e também dos turistas. Chegamos à Igreja Matriz da Cidade, a paróquia Nossa Senhora da Soledade, que além de padroeira da paróquia é a padroeira de Itajubá, tem sua matriz no centro da cidade, no mesmo local onde foi celebrada a primeira missa por Padre Lourenço da Costa Moreira, fundador da cidade. O primeiro mercado de Itajubá foi construído em 1860 e ficava localizado em uma esquina do Largo dos Passos, Praça Teodomiro Santiago, e era chamado de Casa da Quitanda. O mercado municipal atual foi construído em 1954, por iniciativa do médico doutor Vicente Vilela Viana, prefeito na época. Ele transferiu o mercado para a área do antigo estádio municipal, hoje urbanizado. O terreno em que foi construído o atual mercado foi doado pelo Sr. Próspero Sanches. A residência do importante político mineiro, Venceslau Brás foi construída nos anos 1910 e recebeu a designação de Casa Rosada, por Assis Chateaubriand em comparação à sede do governo argentino. A casa é um marco na política mineira, por representar um espaço de referencial simbólico pela presença política no século XX. Possui característica arquitetônica ao gosto eclético e busca preservar a memória de um dos importantes ícones do passado, o ex-presidente do Brasil, Venceslau Brás. Antigo prédio do Fórum Abriga, atualmente, a Câmara Municipal de Itajubá. Construída em estilo eclético foi projetada pelo arquiteto italiano Moisés Luigi Erguida entre os anos de 1910 a 1911. Em 1952 foi destruída por um incêndio e reerguida com verbas concedidas pelo deputado estadual Euclides Pereira Sintra e pelo governador Juscelino Kubitschek. Foi finalizada em 28 de janeiro de 1961. A obra possui dois pavimentos, sendo que no térreo existem três portas de madeira almofadadas, de duas folhas, encimadas com bandeiras de vidro. Em todo o seu interior são visíveis os ricos detalhes ornamentais. Localizada na Praça Amélia Braga, número 45, foi tombada pelo Decreto Municipal número 3.095 de 20 de março de 1998. Aqui avistamos a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. O prédio foi inaugurado em 24 de outubro de 1925 e ampliado em 1972. Em 15 de novembro de 1964 foi lançada a pedra fundamental para a construção do prédio novo. O projeto, em estilo eclético, é de autoria do arquiteto Moisés Luíte. Os três blocos de frente possuem portas originais e sacadas com balaustradas, que se interligam por varandas amplas em que se notam belas colunas. No telhado observamos duas belas cúpulas de formato original. Sobrevoamos agora a Avenida Coronel Carneiro Júnior Rua Nova, importante rua comercial da cidade. Agora chegamos na área do Museu Municipal Antiga Estação Ferroviária. Construído em 1930, no auge do transporte ferroviário no Brasil, constituiu um importante eixo de ligação do sistema ferroviário do sul de Minas e São Paulo. Todo o conjunto possui formato retangular, guarnecido de colunas até o teto. Suas portas são de aço, terminadas com ferro e vidro. O piso é feito de ladrilho hidráulico. Na parte posterior encontramos a plataforma que servia de embarque e desembarque, coberta por lajes e sustentada por 11 pilares de alvenaria. Hoje é a sede do Museu Municipal Venceslau Brás. Agora chegamos na Universidade Federal de Itajubá, Unifei, fundada em 1913 com o nome de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, IEMI. Por iniciativa pessoal de Teodomiro Carneiro Santiago e patrocínio de seu pai, Coronel João Carneiro Santiago Júnior, e que desejava organizar em sua cidade um estabelecimento para a formação de engenheiros mecânicos e eletricistas. A escola foi federalizada em 1956, mas a denominação de Escola Federal de Engenharia de Itajubá, FEI, só foi adotada em 1968. Em 1963, o curso foi desdobrado em dois independentes, um de engenheiros mecânicos e outro de engenheiros eletricistas. No início da década de 1960, avaliava-se que a escola de Itajubá tinha formado cerca de 40% do total de engenheiros dessas especialidades existentes no Brasil. A concretização do projeto de transformação em universidade deu-se em 24 de abril de 2002, através da sanção da Lei nº 10.435, pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A passagem da Escola Federal de Engenharia de Itajubá à Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI foi o legítimo reconhecimento do governo federal a uma instituição com até então 87 anos de relevantes serviços prestados à engenharia nacional, e que sempre lutou em prol do desenvolvimento sustentável da nação, e uma homenagem posto a Mateodomiro Carneiro Santiago. A UNIFEI, historicamente, sempre atuou em conjunto com o desenvolvimento do país, contribuindo para o salto de um Brasil predominantemente agrário, em 1913, para a era do conhecimento científico e tecnológico dos dias atuais. E finalizando, sobrevoamos o Parque Municipal de Itajubá. O local integra a área do Partec, o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, cuja segunda etapa também será implantada em área próxima ao centro administrativo e em parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura, UNIFEI, Universidade Federal de Itajubá, Elibras e demais instituições ligadas ao empreendedorismo e ensino na cidade. O parque contempla um grande lago com pedalinhos, além de pista de caminhada, quadra de esportes, campo de futebol, parque infantil, bares, restaurantes e um centro de convenções. Também temos na área do Parque a Prefeitura Municipal, Teatro Municipal, Cristiane Rieira e o CIMI-A. Legenda Adriana Zanotto E essa área ganhará em breve o Centro Tecnológico para o pré-sal brasileiro, CTPB, Parque Tecnológico e um novo Fórum. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. E aí E aí E aí E aí